Tia, eu acho que a Ana Lívia quer saber a nota da prova dela. Ah, Ana Lívia, eu não falei pra ela. É que ela mandou aqui embaixo. Ah, gente, eu com esses negócios de bate-papo sem problema. Cadê? Ana, Ana. A Ana Lívia tirou 10 também, parabéns, viu? Muito bem. Vocês estão muito bem. Essa sala que mais teve 10. Todas as outras. Parabéns pra vocês. Bom, a prova tava fácil, né, gente? A geografia tava mais fácil. A geografia é um pouco mais fácil, vocês não acham? O que vocês acham? Sim. A história é mais conteúdo, né? Mais matéria pra estudar. Eu acho que a mais fácil tava a de geografia, né? Uhum, eu também acho. Bom, eu vou ler, então, as perguntas e vou ler a resposta certa, que já tá até marcadinha aí pra vocês verem. E aí, tipo, ah, professora, eu não concordo com essa resposta, porque não é a outra, né? Pode acontecer isso. Eu assinalei a outra, por que que não era aquela? Você me pergunta e eu vou explicar. Beleza? Aí, por enquanto, vocês deixam o microfone desligado. É a hora que quiser perguntar. Fala aí no microfone. Não manda no chat, não? Que eu não sei ver. Até sei, mas tem hora que eu acho, tem hora que não. Tá bom? Então, ó, questão 1. Qual das alternativas abaixo representa características do renascimento cultural? Então, qual dessas alternativas que fala um pouquinho, certo, né? A questão certa, fala um pouquinho sobre o renascimento cultural. O renascer de ideias, o renascer da cultura, o desenvolvimento de muitas coisas que a gente estudou já, certo? A resposta certa é a A, que fala do antropocentrismo. O que significa essa palavra? Eu acho que vocês até lembram. Não sei se vocês anotaram. Vocês lembram dessa aula. Antropocentrismo é o homem no centro do universo. Lembrando que a gente tá saindo da Idade Média em que a Igreja dominava. Lembra que eu expliquei, a gente falou muito disso. A Igreja dominava em todos os sentidos. Com o renascimento cultural, tá renascendo novas ideias e as pessoas querem deixar de seguir tantas dúvidas religiosas e colocar o homem como conhecimento, o homem como razão, o homem como criador, o homem desenvolvido. Então, antropocentrismo é isso. O homem no centro do universo. O homem agora mais importante do que religião, certo? Olha lá, valorização da cultura greco-romana, que não ficava tão assim na religião, e sim mais na política, na economia, no desenvolvimento de muitas coisas. Valorização da ciência, da razão, não mais valorizar só a religião. O buscar o conhecimento de mundo, conhecimento de tudo, de várias áreas da ciência, de conhecimento, de arte, de monte de corpo, certo? Tia, se eu não me engano, o S eu acertei. Acho que sim. Beleza, gente? Tudo bem? Se a gente for fazer outra prova nesse modelo, vocês anotem as respostas que vocês fizerem. Pega no caderninho e coloca lá a prova de história. A 1 eu assinalei a A, a 2 eu assinalei a E, né? Vai e coloca lá. A 3 eu assinalei a D. Anota, porque daí na correção você sabe qual você assinalou e se você acertou ou não. Tá bom? Os próximos são vocês, anotem as respostas que vocês colocaram na prova. Questão 2. Na Itália, nesse movimento de renascer ideias, de desenvolvimento, é cultura, é alimentar de conhecimento, arte. Tinha algumas pessoas que financiavam a arte, que compravam muitos quadros, que pagavam para os artistas criarem muito tipo de arte. Isso incentivou muitos artistas a se desenvolverem mais e criar muita arte. Então, um dos marcos do renascimento é o desenvolvimento da arte também, certo? Então, quem eram os mecenas? Quem era conhecido como mecena? Que nome que é isso? Esse nome é dado para essas pessoas, então, que compravam arte, financiavam arte, investiam nos artistas, certo? Então, a resposta é B. Burgueses. O que é burgueses, gente? Tem dinheiro, lembra dos burgos, desenvolvimento do comércio, já vem a nova classe social burguesia, que é uma classe rica que está surgindo, certo? Então, esses burgueses, junto com governantes, pessoas ricas, tá? Que protegiam, financiavam, investiam nos artistas, beleza? Os mecenas são essas pessoas que investem na arte. Tudo bem, gente? Oi, sim. Posso continuar? Oi, pode falar. A Isa falou que saiu porque ainda ela estava travando. Fala para ela, se você puder, depois, que eu estou gravando a aula e que depois eu vou colocar o link lá no grupo e pode assistir pelo YouTube, tá bom? Tá. Sem problemas. Posso ir para a próxima? Essa era bem facinha, né, gente? Acho que essa todo mundo acertou. Três. Essa também era bem fácil, né? A teoria do Galileu Galilei, né? Qual era o nome dessa invenção, dessa criação, né? Desses estudos, queríamos dizer assim. Que a teoria da época que a Igreja Católica aceitava, lembra que a Igreja Católica morava em tudo, né? E a gente está querendo, esse povo, nessa época, querendo se livrar da Igreja, vamos dizer assim, né? E a Igreja Católica tinha a teoria de que a Terra era parada, lembra? E o Sol girava em volta da Terra. Essa era a teoria que eles acreditavam, tá bom? Que era a teoria do geocentrismo, quer dizer, geo, terra, paradinha e o Sol é que está girando em volta. A Igreja acreditava nisso. Mas Galileu Galilei falou que não, que não era assim. Ele estudou, né? Outros cientistas no passado também falavam. E ele estudou a fundo e via lá, né? Que os telescópios e tal, e falou que não. Que era o Sol parado e os planetas girando em volta, a Terra girando em volta do planeta. Que é o que a gente sabe que é a luz. Como que é o nome dessa teoria? Do Sol parado e o planeta Terra é que gira em volta do Sol. Chama heliocentrismo. Tá? Então a resposta certa é a B. Hélio é o nome do Sol. Tá? Lá no grego, né? Na época onde eles estavam lá estudando tudo isso. Então, Hélio é o Sol parado e no centro. O planeta girando em volta. Que é o que a gente conhece hoje, a teoria de Galileu Galilei. Que na época as pessoas não acreditavam nisso. Deu pra entender? Beleza? Dá um joinha aí. Eu vou pra quatro. Bom, a quatro é sobre a reforma luterana. Né, gente? Aquela reforma que é o quê? Reformar, modificar, melhorar, em alguns aspectos, a igreja católica. Então, reforma protestante que fala, e de Lutero, né? Que era o líder de uma das reformas. Seria o quê? Reformar a igreja católica. Como não conseguiram reformar a igreja católica, o que acontece? Eles criam novas igrejas. Então, nessa época também começa a surgir. Porque tava todo mundo questionando a igreja, buscando a ciência, buscando a cultura, a arte, o desenvolvimento. Eles começam a questionar, então, também a igreja. Começa a falar sobre os pontos errados da igreja católica. E vão também criar novas igrejas. Então, acontece nesse período o renascer de muita coisa. Muita coisa vai começar a mudar até a religião, então. E vão surgindo aí as igrejas evangélicas que a gente fala hoje. Bom? Então, sobre a reforma luterana. Sobre a igreja de Lutero, Martim Lutero. Já viu ele, né? Qual que era a intenção dele? A ideia dele? Qual dessas afirmativas aqui fala melhor sobre a reforma luterana? Essa é a resposta C. Certo? Lutero condenou os dogmas da igreja católica. O que que é condenou? Julgou? Falou que tava errado algumas doutrinas da igreja católica. Certo? E ele queria mudar. Por exemplo, a venda de indulgência. Certo? A venda do perdão. A venda da entrada no céu. Ele falava que era errado. Não precisava pagar pra ser perdoado. Não precisava pagar pra entrar no céu. E a igreja católica fazia isso antigamente. Então, ele falava que isso era errado. Certo? E o que que ele defendia? O que que ele achava certo? Falava que tinha que ser. Ele defendia então a ideia de que a salvação do homem devia ser pela fé. Então, a sua fé te salva e não o seu dinheiro. Era essa a ideia principal aí no começo que ele tava fundando a igreja dele. Porque a igreja católica realmente vendia isso. Tinha que pagar. E ele falava que não. Que não era pra ter dinheiro e sim pela fé. Beleza? Vou pra próxima então. Qualquer coisa vocês permitem. Questão 5. Sempre, né? Sempre nas provas a gente vai dar um jeitinho de colocar a questão incorreta. Pra ver se vocês estão atentos. Pra vocês conseguirem analisar a questão de uma maneira diferente. Precisa ter aí no meio alguma questão incorreta. Tá bom? E vocês precisam ler com atenção anunciada. Pra saber se a questão, se você vai ter que assinar a certa ou a errada. Que é incorreta. Certo? Então, eu quero que assinale a alternativa incorreta sobre o pau-brasil. Você vai ter que assinar aquela. Tem nada a ver com o pau-brasil. Não o Brasil colônico. Certo? Alguns erraram essa. Acredito que seja por causa disso. Que não viu que era incorreta. Tá? Então, a incorreta é. O pau-brasil foi retirado por causa da plantação de cana-de-açúcar. Não, gente. O pau-brasil era tirado por quê? Pra vender a madeira. Ela era muito utilizada por causa da tinta. Né? E por causa da madeira em si. Pra construir barcos, casas e muito móveis. Certo? Olha lá. Pode falar. Você lembra se essa eu acertei? Não lembro. Não lembro. E não tem como eu ver agora. Vai demorar demais pra ver. Sabe por quê? Porque muita gente ficou enviando prova várias vezes. Eu tenho 23 provas aqui. Online. Pra eu conferir. Então, gente. Por favor. Eu peço por favor. Não envie em prova duas vezes. Tá? Eu vou considerar só o primeiro envio. Porque aqui marca a hora que foi enviada. Então, a primeira que foi enviada é aquela nota que você vai ficar. Não envie. Atrapalha demais a minha correção. Atrapalha demais a minha organização aqui nas provas. Quando tem prova repetida. Tá? Teve gente que mandou três, quatro, cinco vezes a prova. Tá bom? Por favor. Envie uma vez só. Não vai adiantar nada. Aqui. Duas, três. Tá bom? Pode falar. Aqui. Foi. É. Eu não sei se eu enviei mais de uma. Mas teve uma hora que eu fiz pelo computador. Bugou tudo. E aí saiu, sabe? E eu não consegui continuar fazendo a prova na mesma. Eu não consegui abrir a mesma coisa. Então, não sei se nessa hora enviou. E aí depois eu enviei mais a que eu tinha feito inteira. Isabela, isso aconteceu em todas as salas. Muita gente. Então, eu não vou saber se você fez também. Tá? Mas muita gente fez isso. Mas sabe o que aconteceu, Prô? Sabe o que eu acho que aconteceu? É que quando a gente... Eu, por exemplo, enviei mais de uma vez. Porque eu tinha enviado e tava aparecendo pra preencher de novo. Eu achei que eu não tinha enviado. É por isso que eu enviei mais de uma vez. Às vezes acontece mesmo. Tá? Então, vamos fazer um combinado assim. Você fez e enviou uma vez. Aí você fica na dúvida se foi ou não. Me pergunta que eu já olho se chegou ou não. E aí a gente vai fazendo assim. Aí você fala, olha, não chegou, não veio. Aí você envia de novo. Se chegou, beleza. Não precisa enviar de novo. Pode combinar assim? Sim. Porque, nossa, eu tenho 23 provas aqui. Um monte repetida. Então, fica difícil agora pra eu ver cada uma. Tá bom? Uhum. Mas beleza. Não é que a primeira é assim mesmo. A gente fica com medo de não enviar. Né? É. Mas aí vocês vão perguntando. Prô, eu enviei. Chegou. Aí eu confio. Tá bom? Bom, então a incorreta das cinco é isso. Tá? Então, você tinha que assinalar a incorreta. Então, o pau-brasil não foi retirado pra plantar cana. Tá? Ele foi retirado porque ele era muito valorizado, muito caro. Eles usavam a madeira. Beleza, gente? Seis. Nossa, essa seis tá de graça, não tá? Acho que ninguém errou. Não é possível. Eu não errei, não. Eu coloquei certo. Essa é? Tava fácil. Então, era só o nome daquela troca, né? Feita entre portugueses e os indígenas aqui. Então, os indígenas trabalhavam em troca de algumas mercadorias, como os espelhos, chapéus, tecidos, peitos. Eles não trabalhavam em troca de dinheiro. Eles trabalhavam em troca de algumas mercadorias, certo? E esse tipo de negócio, né? Trabalho, troco de mercadorias, tem um nome. Que nome que é esse? Escambo. Tá bom? Os outros nem sabem, né? Nome de religião. Senzala, a gente sabe que é o nome dos lugares que os escravos moravam. O quilombo é o nome dos lugares onde os ex-escravos, aqueles fugidos, com essa liberdade, vivem. Certo? O escambo é o nome dessa troca feita entre os indígenas e os portugueses. Super fácil. Questão 7. Nossa, acabei de falar o que são os quilombos, né? No anterior. O que são quilombos? Então, quilombos é o nome dado para as pequenas vilas, para os lugares onde viviam os veios escravos. Os escravos que fugiam, que eram libertos, tá? Então, os escravos que conseguiam sua liberdade, eles viviam em quilombos. Então, são vilas, bairros, vamos dizer assim, lugarzinho pequeno, tá? Não era muito grande, com as suas casinhas que eles construíam, lugarzinho que eles viverem. Tá? Específico. Só viviam em ex-escravos, que eram então chamados de quilombos, certo? Então, a resposta B é certa. Então, que são quilombos? Comunidades formadas por escravos, ex-escravos, né? Que conseguiam fugir do domínio dos seus senhores. Bom? Acho que é fácil, né? Questão 8. Assinagem alternativa, incorreta de novo. Cuidado, quase incorreta. Aí, daí tava fácil, né, tia? Ah, eu acho que tava bem fácil, né? Porque a gente sabe que os escravos, eles eram maltratados, eles sofriam muito, eles tinham pouca comida, né? Eles tinham condições de vida muito ruins, certo? E aí, a questão C fala aqui, que eles tinham uma alimentação com carne, legumes, milho, vinho. Claro que não. Eles não tinham uma... Não tinham essa alimentação boa. Tia? Oi? É. Podia ser... É que cortou, tia. Ah, tá. Pode falar que agora eu tô ouvindo. Ah, é que eu ia falar assim, que podia ser essa alimentação pra eles, né? Mas não é. É, bem que podia, né? Mas infelizmente não era. Eles comiam só restos das coisas. Tá? Carne, legumes, essas coisas, eles não comiam, não. Tá? Nem vinho. Mal tinha água pra beber, né? Então, é a resposta incorreta sobre esses escravos aqui no Brasil Colônia, né? Então, eles eram maltratados, tinham péssimas condições de vida, o lugar que eles viviam era horrível, a comida era ruim, eles trabalhavam muito. Então, a incorreta é a questão C. Beleza? Pessoal, é só isso. Eram oito questões, né? Duas questões valiam dois pontos. Então, às vezes alguém errou uma só e tirou oito, mas por causa que às vezes errou justa a questão que valia dois pontos, né? É, eu acho que eu errei mesmo aqui, valia dois. Tem aqui quanto ponto vale a questão. Aquelas que valem dois, presta atenção dobrado pra acertar, senão perde dois pontos numa questão só, né? Aham. Alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário da prova? Ô, tia, eu não sei se foi na prova de histórias, foi na prova de geografia, mas eu tava vendo, né? Depois eu fui ver o livro porque eu escrevi as respostas pra ver se tava certo, pra mim tentar ver. E aí eu fui ver e tinha uma que valia dois pontos que tava escrito a mesma coisa no livro. A resposta certa tava escrito a mesma coisa no livro. Você achou, senhora, tia. É. É isso aí, tá vendo como a prova faz pra avó facinho pra vocês? Tá, tá assim, tia. O único problema é que são muitas páginas, né? E tem que dar muita sorte pra acontecer o que aconteceu com a Ana. Então, é isso, gente. Então, a maioria foi muito bem, parabéns, tá? Vocês foram muito bem, teve muita nota 10. Só teve um vermelho na sala, tá? E os outros foram muito bons, tá? Vocês estão de parabéns, continuem assim. A sala é muito boa. Fico muito orgulhosa de vocês. Vamos interromper o negócio aqui. Então, é isso, gente. Se quem ficar com vergonha de perguntar aqui, né? E quiser fazer alguma pergunta lá no particular, não tem problema, pode perguntar, tá bom? Então, é isso, gente. Prova tava fácil, tranquilinha. Aí amanhã a gente faz a correção de geografia. Certo? Tá. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até. Beijo. Beijo. A Júlia nem mostrou o cachorrinho pra gente hoje. Tá dormindo lá, tia. Ai, beleza. Vou encerrar, amor. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau.